E antes de começarmos, se possível, eu dou uma passada no meu canal de games, onde eu posto vídeo literalmente todo santo dia E uma variação de jogos bem variada que eu posto, cara, em termos de gameplay, link na descrição E beleza? Sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Boruto aqui no meu canal e hoje eu vou fazer a review do episódio 184 E que episódio, hein, cara? Nossa! Não sei porque esse episódio parece que foi tão rápido, cara, passou igual um flash, rápido demais E assim, o negócio já começa mostrando o nosso querido Kawaki, né? Olhando o horizonte tão lindo, meu Deus do céu, olha De volta com o nosso time de queridos genins, eles estão se preparando para ajudar com o armário Mugino Sendo que o Katasuki tá indo junto com eles e, cara, essa armadura do Katasuki é muito bizarra, velho Parece aquelas, sei lá, aquelas figuras de heróis dos anos 80, 90, toda robusta, desgonçada, muito esquisito E nesse episódio eu também notei que eles cortaram uma cena do mangá envolvendo a Sarada e a Sumério mais ok, né? E rapidamente eles chegam aí no local do dirigivo abatido sem perder tempo, cara Sem encher linguiça nem nada, já chegam lá E obviamente, como o Katasuki é um doutor, um cientista, ele já fica maluco, né? Ao ver o dirigivo tá fuxicando tudo lá dentro Até que ele encontra um caixão vazio, o mesmo caixão que o Konormari encontrou episódios atrás Então as marionetes que estavam espalhadas ao redor do dirigivo são ativadas É meio que um mecanismo de defesa Se tu chega perto do caixão, bimba, marionetes ativas E até que a cena de luta, de ação contra as marionetes foi decente A gente viu ali a Sarada, o Mitsuki em ação Só que os ataques dele não surtiram nenhum efeito das marionetes E, cara, eles acabam ficando encurralados E o Katasuki e a Sarada também notam Que essas não são meras marionetes Mas sim, são ferramentas ninja-científicas ambulantes Então nós vemos o Katasuki em ação, cara Pra isso que ele tá presente nessa bodega, ai ai Ele então começa a absorver os projetos de fogo Das ferramentas ninja-científicas ambulantes Esse traje dele tem essa capacidade Lembrando que aquele braço do Naruto Que o Katasuki desenvolveu também Tem essa habilidade de absorver ninjutsu O Katasuki desenvolveu esse sistema de absorção de ninjutsu Foi a partir da capacidade de uma mochica de absorver ninjutsu E a cena dele absorvendo foguete ai Eu achei muito bonitinho, hein É o efeito, sei lá, mas achei bonito E bom, como literalmente as ferramentas atiraram tudo que elas tinham no Katasuki Elas acabaram superaquecendo e ficaram desativadas Eu achei engraçado, não sei porquê Isso deu a chance do Boruto e os outros destruir as marionetes de boa Sem perigo nenhum O Katasuki, inclusive, guarda o dado de uma delas Para que ele possa analisar E acho que a Sarada, ou o Boruto, enfim Que traz a seguinte questão à tona Como diabos o inimigo tem acesso a ferramentas ninja-científicas Sendo que essa tecnologia é algo exclusivo de Konoha E o Katasuki pensa Temos até um flashback Onde o Ibuki tá falando pro Katasuki seguinte Ó cara, alguém te colocou num Genjutsu e tu provavelmente vazou informações sobre ferramentas ninja-científicas, velho Claro que nós, a audiência, já sabe Quem for que colocou o Katasuki sob a influência de um Genjutsu E essa certa pessoa vai aparecer já já no episódio Sem tempo, cara O Chamaru, que é aquele cão ninja-científico, aparece com a kunai do Konohamaru Ou seja, ele consegue agora rastrear Onde diabos tá o Konohamaru e a gangue parte atrás dele Nós então cortamos, é, pois quando ele já ia dar cara Eu falo isso todo santo episódio Mas conteúdo extra dessa organização sempre é bem-vindo É bem legal Dessa vez a gente vê o Coldz Enfretando o Jigen Numa sessão de treino Cara, quando eu vi a prévia desse episódio Tem uma pequena ceninha do Coldz Versus o Jigen Eu pensei, meu Deus do céu, vai acontecer uma traição Mas não Eu caí no bait É só uma sessão de treino E o Jigen tá assim Ah, tu tem muito a aprender E o Coldz tá meio que desesperado por atenção O cara tá carente Ele tá assim Por favor, deixa que eu vá atrás do traidor Não sei o que E o Jigen tá assim Não, 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 não Tu tem assuntos mais importantes a concluir para mim Pá, aquele é um mangá Já sabe mais ou menos qual é o serviço do Coldz Mas é muito interessante Que ele tá, cara Desesperado por atenção E quando o Coldz tá saindo aí Da sala em que o Jigen tá presente Ele dá de cara aí com a Delta E ela só tacando o sol na ferida Dizendo Ah, tu tá desesperado por atenção do Jigen, né Não sei o que Quer levantar a moral com ele, mano Essa mulher não tem limites Nós então cortamos com o Boruto e a Ganga Eles chegam aí na localização do Konormari Do Mugino, que tá ferido E cara, mais uma vez Eu tô impressionado com a velocidade Já acharam eles num piscar de olho Sem enrolação, sem nada Foi direto pro papo reto Tá, esse episódio de Boruto é de parabéns, cara Não encheram o linguiço Foram direto pra trama Isso que eu gosto E então o A.O. aparece Na caverna em que eles estavam E assim Eu lembro até hoje A reação a minha de geral Quando no mangá O A.O. me aparece na caverna Com uma minigun em suas mãos Muita gente criticou ele falando O que que é isso? Se não é mais buruto A desculpinha é que Ah, é ferramenta ninja científica E cara, o A.O. Fricaculista tá assim Ah, eu não esperava que tantos ninjas da folha Estariam aqui A situação tá ficando bem complicada Bom, vou ter que matar todos vocês Tá ok? Então começa, cara A disparar aí a sua minigun Não, ele não dispara balas Mesmo Mas sim Pequenos projéteis De estilo fogo Tipo o das marionetes De minutos atrás Mesmo a bodega Só que o do A.O. claro É muito mais potente, cara E assim Se algum japonês estiver assistindo esse vídeo Pelo amor de Deus Se um dia tu for fazer algum jogo de buruto A la Naruto Ultimate Ninja Storm O A.O. tem que ser jogável E esse tem que ser o Ultimate do A.O. Tô dizendo E assim como na luta contra os marionetes O Katasuki se envolve Ele começa aí a absorver os projéteis do A.O. E o A.O. tá assim Hum Que tecnologia mais interessante que você tem O Dr. Katasuki E bom Essa interferência aí do Katasuki Deu a chance do Konohamaru atacar o A.O. Ele faz isso com um belo rasenga Bem bonitinho até O A.O. claro Se defende aí com a sua minigun E o A.O. ainda complementa, cara Faz um elogio ao Konohamaru e fala Hum Então essa famosa técnica do quarto Hokage Interessante, interessante Então o Konohamaru começou aí a fazer perguntas Pô A.O. como por exemplo Ah O que que tinha no container Naquele dia de jivó batido suspeito O Konohamaru comenta Sobre a cara E o A.O. tá assim Rapaz Cara Não esperava que vocês sabiam tanto E velho O corpo do A.O. simplesmente É uma ferramenta ninja científica ambulante Porque ele acaba disparando do seu peito Praticamente Essa bola de fogo Que acaba nocauteando Konohamaru bem no chão O cara O A.O. é tipo o novo Sasori Só que em Boruto E em seguida O A.O. acaba pegando Uma das mãos tecnológicas Da roupa do Katasuki E ele acaba absorvendo aí O rasenga do Boruto De novo A cena é bem bonita Cara A animação desse episódio Estava muito boa E o A.O. simplesmente Vai dar ruim E cara Enquanto o A.O. tá se aproximando Dos moleques Que estão de pé ainda O Mugino Acaba agarrando Dando uma encoxada No A.O. por trás E o Mugino Bem melhor no anime Quero cuidar da Tartaruga Quero cuidar da Tartaruga dele E tal É muito melhor Muito melhor no anime Inclusive no finalzinho Do arco do advento da cara Tem até uma profecia Que uma senhorinha fez Para o Mugino De ó Da vida O episódio Praticamente acaba Com o A.O. falando Ah Eu vou atrás de vocês Crianças Meu Deus do céu Sanguinário No geral O episódio muito bom De novo Eu não sei porque eu achei Que esse episódio Foi muito rápido Cara Eu assisti Passou os 20 minutos Muito depressa Jesus amado Tivemos aí a morte Do Mugino Que foi muito melhor Muito melhor no anime Do que no mangá Tá doido E temos de prévio Para o próximo episódio E o 185 Não mostra muita coisa Só que tipo Quando o Armário Quer ficar para trás Para enfrentar o A.O. Assim ele vai dar chance Do Boruto e os outros Entregarem um pergaminho Especial Para a Vila da Folha Que o Konohamaru Utilizou lá No container Tá cheio de dados Especial pergaminho E praticamente Esse é o que eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Muito obrigado a todos Esqueci o vídeo Até aqui Se você curte o Boruto Não esqueça de deixar O like maroto Neste vídeo Nos comentários Me diga O que você achou Da morte do Mugino O que você achou Do episódio 184 No geral Curtiu Se sim Fale o porquê Se não Fale o porquê Também Não esqueça de ativar o sininho Para que você não perca Nenhum vídeo E claro Se você não se inscreve Ou se inscreva Para mais conteúdos De Boruto Aqui no meu canal Até a próxima galera Fui